E sobre o meu ponto de vista do curso, professor Gleison, foi assim indescritível. Eu anotei alguns pontos aqui agora para te colocar. Eu coloquei em três pontos principais que me modificou como pessoa o curso, que agregou o valor. Em termos de capacitação profissional, é o primeiro ponto. Onde o seu material e as suas mentorias, você colocou para todos nós a amplitude e a diversidade de negócios que está nessa área de resíduos sólidos. Eu não imaginava essa amplitude, eu tinha noção, mas não imaginava essa diversidade. É um mercado muito amplo e, sobretudo, carente de mão de obra qualificada. Então, esse é um dos grandes diferenciais do seu curso e que agregou muito valor em termos de capacitação minha, profissional. O segundo ponto que eu coloco também, a visão profissional que eu tinha quanto a essa questão dos resíduos sólidos. Eu jamais via isso com essa visão empreendedora que eu estou vendo agora, com essa visão de inovação que você colocou muito bem. Isso não me foi passado na universidade. Eu tinha uma noção muito pequena de comercialização de resíduos. Era um negócio muito pequeno e não imaginava a dimensão que é. Você frisou isso com muita sabedoria, exemplificando muito durante as suas aulas. E esse modelo de ensino aí da Alemanha é um modelo muito bacana, sabe? Você sempre utilizou isso com exemplos das suas aulas, dos seus professores. E isso me inspirou muito também, como professor. Me inspirou muito. Isso está me inspirando. Eu coloco isso, como eu te falei na aula passada, para os meus alunos. Falta isso no nosso futuro profissional, no nosso acadêmico. Ter essa visão empreendedora. E não somente querer assimilar o conhecimento, mas além de querer assimilar o conhecimento, como transformar isso em dinheiro? Como ganhar isso? Como transformar isso no mercado de trabalho? Em a sua profissão e agregar valor? E transformar isso, claro, em bens, em dinheiro. Bom, então eu falei da capacitação profissional, da visão profissional, dessa visão como empreendedor. Do negócio, encarando isso como fazendo um plano de negócio, para atrair investidores. A necessidade de ter um payback atrativo, a possibilidade de atrair investidores externos. Esse é um diferencial do nosso profissional internacional. Realmente, eu vejo a dimensão desse curso. De estar nos transformando, nos possibilitando de atuar em outros países. Olha que maravilha, que bacana. Isso parecia que era muito distante. Hoje, parece que é perto. Basta querer investir agora mais ainda em mim mesmo. Quero fazer outros cursos de capacitação. Eu tenho essa noção muito clara, muito transparente para mim, que nada é de um dia para o outro. Eu estou com 50 anos. Os meus alunos falam, professor, você estuda a vida inteira. É, e eu sei muito pouco ainda. Tem muito o que aprender. Aprendi muito com o curso e com os colegas. Esse é o outro diferencial. O modelo do curso. Esse modelo, é o primeiro curso que eu estou fazendo online. Eu adorei, apaixonei. Quando você colocou em uma das suas aulas, e aí na Alemanha, é em torno de 60% das aulas, o professor da aula na casa dele e os alunos nesse formato, eu coloquei aqui para os meus pares, os meus colegas professores. Eu falei, olha, é uma coisa fantástica, indescritível, gente. Sabe, a interação é enorme. Tem cada colega do meu curso está num estado no Brasil e nós conversamos e não tem fala ao mesmo tempo, muito organizado. E outra coisa do diferencial desse curso, professor, é que todo mundo está com o mesmo objetivo e muito interessado. Isso é a diferença de uma sala de aula, porque nem todo mundo está interessado pela sua matéria numa sala de aula aqui no Brasil. Até pelo contrário, hoje eu acho que o desinteresse é muito grande dentro de uma sala de aula normal. Em contrapartida, nesse curso, todo mundo está muito motivado. Indiferente do estado ou da disponibilidade, mas sempre quando alguém está online aí, está manifestando o seu interesse, está interagindo, está colocando exemplos, está fazendo perguntas. Isso é bom, isso é muito bom, porque com a pergunta que o colega faz e com o seu domínio do conhecimento, você transforma isso em mais conhecimento para todos nós. Então, esse modelo de curso, ele é fantástico, eu adorei. Não sei se aqui no Brasil tem modelos como o seu, acredito que não, eu desconheço. Aqui no Brasil as coisas são muito acadêmicas, muito teóricas. E o diferencial do seu curso é que você tem domínio do conhecimento, tem essa vivência prática com a consultoria e coloca as informações com muita clareza para nós, com muita transparência. E você sabe assimilar, procurando sempre o feedback de nós, alunos, se entendeu, se não entendeu, e você volta colocando mais exemplos. Isso é muito bacana. É muito bacana. Então, eu quero te agradecer e o Will Kias também, com o seu empenho aí na mentoria. A todos os colegas, foi um prazer enorme participar. Brindir muito com vocês, com todos vocês. E, sobretudo, o professor Gleison aí, pelo esse know-how e de colocar todas as informações com transparência. Outra coisa, Gleison, às vezes eu já encontrei na minha vida profissional professores que sabem muito, mas não passam tudo para o aluno. Eu já encontrei isso. Instituições muito boas, as quais eu estudei. Porque aquele professor, às vezes, ele tem medo. medo do aluno dele, do discípulo dele, ser um concorrente dele no mercado do trabalho. E você não. Você, pelo contrário, você nos incentiva muito, muito a sermos empreendedores. E outra coisa desse curso que eu chamo a atenção, esse curso, ele funciona como um GPS. Para nós, como um GPS. É como a mesma coisa de eu sair daqui de Arinos para ir visitar a Carolina, no Rio de Janeiro, e ligar o meu GPS, e ele me dá uma rota, e colocar onde está cada curva, aonde está cada cidade, como todas as informações que o GPS coloca, é assim o seu curso. Você, nessa amplitude e diversidade de negócios, você vai colocando todas as variáveis, todas as nuances que nós iremos encontrar, como contorná-las e como aproveitar os benefícios nessa estrada, nesse caminho dos resíduos sólidos, para nós chegarmos no destino com sucesso. Então, um GPS é assim, ele minimiza a possibilidade de erro, porque tem GPS que ainda, de vez em quando, manda a gente com a rota errada. Mas se a gente procurar um GPS, um GPS como o professor Gleison, a chance de erro é mínima. Então, te agradecer imensamente, Gleison. É o primeiro de vários outros cursos que eu quero fazer. Os colegas aí, através da nossa rede social, do Congresso, que está para vir em setembro. E já estou pensando em Sidney também, no Congresso Internacional. Eu falei para a namorada, a namorada falou, ó, não deixe de fazer mais cursos com o professor Gleison, não. Quero ir para Sidney. Quero ir para Sidney, viu? Então, fica com Deus. Muito obrigado, viu? É isso aí. Um abraço a todos. A última pergunta, eu vou até modificar um pouco a pergunta, que é para não suar meio, sei lá. Mas, como diz o alemão, o alemão não diz assim, ponto negativo. Ele não fala assim. Ele diz, me diga alguns potenciais de melhoria no treinamento. Olha, eu sou da linha do Vladimir, concordo em gênero, nome e grau. Eu não enxergo nada para melhorar. Pelo contrário, somente elogios. Eu assinalei alguns pontos de benefícios para mim. Porque tem várias, várias coisas que até esqueci de falar aqui agora. Mas o curso é perfeito. Se você tem alguma coisa para melhorar, no decorrer aí, eu tenho certeza que você irá detectar. Mas eu fiquei satisfeito com o curso. Foi muito além do que eu imaginava. Eu não tinha essa noção, essa visão empreendedora, essa dimensão da área de resíduos sólidos. Não tinha. E aquele exemplo, eu vi esse final de semana, eu não pude assistir no dia. Só para complementar a sua pergunta, Gleison, do empreendedor, do Francisco, lá de Natal. Fantástico, hein? Magnífico a experiência dele. Eu assisti esse final de semana, sabe? Fiquei encantado. E que intervalo curto de tempo que ele montou aquele empreendimento. E com o seu curso. É prova disso. Com benefício do seu curso. Em dois anos apenas, ele chegar naquele ponto. Então, isso é estimulante, estimulador. Então, parabéns mais uma vez. Não tenho nada como se possa melhorar. Pelo contrário, erogias e inspiração para as minhas aulas. Música Música Legenda Adriana Zanotto